Música Muito feliz com a pole de hoje porque a gente vem de um final de semana complicado em Santa Cruz de ter abandonado as duas provas. Mostra o quanto que a equipe trabalhou duro para a conquista dos resultados. Essa pole já é especial, acho que a Luiza, minha filha, me trouxe um entendimento diferente da vida e sem dúvida isso também está me dando tranquilidade para exercer meu papel dentro do carro.